Música Você diz que que no dia já cresceu a minha paciência Na minha geladeira as coisas acontecem Enquanto tudo congelar Talvez você isso E de um dia já cresceu a minha paciência Na minha geladeira as coisas acontecem Enquanto tudo congelar Música Música A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL